o primeiro que eu pego fala galera que curte o canal parentes da pesca Bora pescar galera tamo aqui ó montando o acampamento pessoal chegamos aqui na prainha de missal aqui no Paraná e amanhã a gente vai fazer aquela pescaria top de barranco tá lá o nosso amigo Roberto velho aqui da lancha e o nosso amigo Jeff tá aí pessoal olha o dono da lancha aqui pessoal tu que é o dono da lancha então Roberto esse é o dono da lancha hoje no vídeo aí pintou o cabelo de preto ó esse é o cabeça branca ó ó o dono da lancha é esse aí e aí pessoal bora pescar pesca de tudo não pega nada pessoal tamo junto mais uma vez bora atrás dos brutos a gente veio fazer uma pescaria e tentear uns tucunaré umas curvinhas e o que entrar aí pessoal a gente ficar uns dias acampado aí né isso aí tentar pegar os brutos aí primeira do ano né primeira do ano se Deus quiser e tu vai pegar ou não sempre pega então vamos ver vamos ver pescador de Murudo pescador de Murudo vamos ver então tamo junto esse é o pescador de Murudo tem vídeo dele aí nós pescando no Rio Iguatemi eu não tinha o canal ainda pessoal vamos pescar no Iguatemi lá ele só pegava Murudo só então resumindo vou deixar o link na descrição pessoal ver esse vídeo aí isso aí tamo junto bora pescar aí pessoal vocês acham que a pescaria é fácil olha quantos bulinetes o jefe trouxe aí vamos contar um dois três quatro cinco vai pescar com as duas mãos aí pessoal e a Sônia trouxe mais cinta dentro do carro escondido ali também Alguém tem que pescar né Fábio não é que nem você vim só tomar cerveja então vamos ver se vai sair os peixes aqui lá tá tomando coca ó e aí pessoal nosso primeiro dia de pesca vou montar dois molinetes aqui ó e vou pescar com lambari e coração de boi aqui hoje de noite as barracas tá montado aí churrasqueira já tá acesa e fazer uma carlinha e de noite vou encostar na barranca aí e vamos ver que a gente consegue pegar para vocês e amanhã cedo bem cedinho a gente vai atrás das curvinas e depois vamos ter teatro com naré e o que entrar aí também na isca artificial beleza então primeiro dia de base hoje a gente vai fazer umas resenhas brincadeira aí espero que vocês entendam é nós estamos juntos e é pessoal noite chegou tô aqui na beira do rio ó a iluminação também fraca bem precária e agora eu vou fazer aquela pescaria noturna de barranca para vocês Bora pegar o bruto se pegar vou fritar para vocês aqui na barranca do rio a cadeirinha montada e da Portable Style e bora pegar as isca ó deixa eu mostrar para vocês aqui pessoal pescaria noturna a GoPro não pega bem ó isca viva lambari e o coração de boi bora lá o pessoal pescaria noturna é complicado viu a gente tá num balneário numa prainha aqui ó olha o tamanho do caramujo saindo daqui ó deixa eu ver se consigo filmar para vocês ó então ele se mexendo olha quantia de camarão pessoal vou mostrar para vocês aqui ó deixa eu achar um cardume é por causa que o a lesma aqui ó apareceu o caramujo ó e é isso aí pessoal ontem pesquei à noite e tentei na verdade mas tem a gente com som alto aí é complicado filmar viu ainda mais aqui é uma prainha artificial né um balneário estamos organizando as coisas aqui os piá estão ajeitando os barcos ali que a gente vai atrás das curvinas no primeiro dia aí então vamos ver o que a gente consegue pegar para vocês ó o palmentinho tá aí no jeito organizando as coisas aqui estamos cortando com a água e é isso aí hora de soltar os barcos na água aí e começar a nossa pescaria de corvina aqui no lago de missal e aí e aí e aí e aí e aí e aí é só aí pessoal pode pegar as iscas aí começar a pescaria por vinho aí é só aí ó e aí e aí e aí e aí e aí a gente vai começar a pescaria e aí pessoal isso aí pelas costas piranha tá bom assim aí a primeira aí pessoal da pescareia é pessoal vai da manhã aí ó sem chance de pescar muito vento onda é embaçado vamos procurar outros pontos aí senão vamos para o barraco passar uma carne a gente tem passado o dia para fazer essa pescaria aí só para vocês aí é que eu tô vendo aí pessoal tem o que fazer ó tem que pagar ozinho viu o que é o que é o que é o que é E aí pessoal, olha aquela boia e aquele almoço Olha lá pessoal, estão lá comendo também, bora almoçar, torcer que o vento parar para de tarde a gente continuar a nossa pescaria aí E aí pessoal, olha o que o Roberto pegou, uma piranha na pescaria do Tucunaré Esse pescador aí não é fraco Na curva não deu nada, parou um pouquinho o vento, agora a gente está tentando aqui os Tucunaré Galera, bateu Tucuna Bateu Tucuna galera Primeiro Tucunaré que eu pego, bom não tirei ele da água ainda né, cadê o Passaguá? Vem cá garoto Acho que pegou bem pego hein, vem cá garoto Aê Roberto, isso aí sim Já enroscou a isca Aham, vai dar um jeito aqui Galera, a isca enroscou aqui ó, vou desligar a câmera e já mostro para vocês aí Aê bichão bonito, tá aí pessoal ó Aê sim Roberto Tá na mão pessoal Tá na mão pessoal Tá na mão pessoal Eu tenho entrada de baixo Vamos lá. E aí pessoal, finalzinho de tarde, vamos voltar para o acampamento agora, consegui pegar um merézão aí, é isso aí pessoal, pescaria assim ó, deu uma diminuída no vento e a gente conseguiu bater, mas amanhã se Deus quiser vamos atrás das curvinas. É, o tucuna a gente garantiu, agora para o barraco fazer aquela boia gostosa, se Deus quiser, a gente vai fazer um risoto hoje pessoal, uma galinhada. Estou aqui no limpador de peixe, vou limpar esse tucuna para experimentar, já era pessoal, está aqui ó, nossa faca para o nosso amigo Vilmes, está aí ó. Faquinha do nosso amigo Vilmes aí pessoal, faquinha top hein, se o pessoal quiser adquirir, deixar na descrição do vídeo o contato dele, se o pessoal quiser adquirir faca, tem muito modelo lá pessoal. Bora limpar o bichão, guardar, se amanhã nós pegar mais a gente frita. E agora o que eu vou fazer, vou limpar pessoal, vou fazer umas linhadinhas de mão e vou deixar armada no barranco aí, para tentear umas traíra de noite. Olha aí pessoal, a gente está aqui no acampamento aqui, e vamos fazer aquela galinhada, aquele risoto com frango caipira aí, que o nosso amigo Roberto trouxe, está aí sentado ali ó. Vou fazer aqui no disquinho aqui ó, de ferro, no acampamento hoje, aquela jantinha top, aquela galinhada, colocar cebola, alho, tomate, milho, verde, pimentão, bastante tempero aí no meio aí, hoje galinhada então para vocês aí na janta. Daqui a pouco eu vou fazer umas linhadas e deixar armada aí com o lambarinho, para você pegar umas traíra no barranco pessoal, que judiou hoje que não falei para vocês, foi o vento. Bastante gente falando aí, como vocês podem ouvir, tem gente, mas a gente acampando do lado aí ó, vou colocar o nosso óleo aqui. E agora não é peixe, mas é o vento, já vai ser aquele frio de papo para vocês também. E agora não é peixe, mas é o vento, já vai ser 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 o vento. E agora não é peixe, mas é o vento, já vai ser o vento, já vai ser o vento. Servidos pessoal, bora jantar então? Tá aí a nossa janta, nosso risotinho. É nóis. Tchau. Tchau.